Então, passo a chamar o item 13, processo 48.562.88.2012.63. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, em face do AI-121 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou multa pelo não fornecimento de documentos e informações pertinentes ao objeto da fiscalização. Diretor relator do plano Antetetone. Mediante o alto de infração número 121, alto que foi lavrado em 26 de novembro de 2012, a SFF aplicou multa à Coelba no valor de R$ 340.550,13. A penalidade foi aplicada, senhores diretores, em decorrência de infração relacionadas ao não fornecimento de documentos e informações demandadas pela ANEL no âmbito de ação de fiscalização, especificamente da seguinte não conformidade. Aqui foi a não conformidade N3, que está caracterizado o descumprimento na subclausula terceira da cláusula oitava do contrato de concessão de distribuição número 1097, que foi o assinado entre a União e a Coelba, por deixar de fornecer tempestivamente informações solicitadas pela ANEL, por não enviar no prazo estabelecido informações obrigatórias, haja vista a caracterização do fato de que as informações enviadas estão incorretas ou incompletas. A infração foi identificada no artigo 4º, inciso 18º, da resolução 63, e assim dispõe o artigo 4º. Constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do grupo 1, e assim dispõe o inciso 18º. Deixar de prestar informações solicitadas pela ANEL no prazo estabelecido. Logo, o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas pelo auto de infração número 121. Então só foi uma penalidade. A AN3 multa no valor de R$ 340 mil, aproximadamente. E, inconformada, a Coelba protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFF em juízo de reconsideração. Em 24 de junho, o processo foi a mim distribuído por meio de sorteio público, e incitei a procuradoria a se manifestar, e essa eu fiz pelo parecer 469, de 11 de setembro de 2013. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 469. Aqui foi um auto de infração lavrado pela SFF, pelo fato da Coelba não ter apresentado os dados contábeis necessários à realização da fiscalização da base de remuneração do processo de revisão tarifária. As informações foram entregues fora do prazo, e ainda assim, quando entregues, estavam incompletas e com erros. A tipificação está no artigo 4º, inciso 17 da Resolução 63, deixar de prestar informação solicitada pela ANEL no prazo. Está bem tipificada aí a conduta caracterizada, não negada pela empresa, mas cujos argumentos não foram acolhidos, no parecer da Procuradoria, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ricardo, é inciso 18, não é ou é 17? 17, mas posso confirmar. É, que eu estou usando aqui no meu voto sempre 18, depois vamos confirmar e ver qual deve prevalecer, se 17 ou 18. Bom, senhores diretores, a primeira parte aqui eu faço uma análise da tempestividade e concluo que os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, eles foram observados, logo o recurso merece ser conhecido. É o 18 mesmo? Então, tá, ok. E quanto ao mérito, trata-se de exame do recurso administrativo interposto pela COELBA, em face do auto de infração 121, que aplicou multa devido a não fornecimento de documentos e informações solicitadas pela ANEL no âmbito de ação de fiscalização. Verifica-se nos autos, senhores diretores, que por meio da solicitação de formação nº 1-2012, que foi encaminhada pelo ofício 77 de 23 de janeiro de 2012, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira solicitou à COELBA a apresentação de formações contábeis para possibilitar fiscalização e apuração do percentual de componente menor, o COM, e também do custo adicional, o CA, a serem considerados na base de remuneração da distribuidora no terceiro ciclo de revisões tarifárias. A solicitação de informação fixou o prazo para a entrega da documentação até 30 de julho de 2012. A pedido da distribuidora, esse prazo foi prorrogado para 6 de agosto de 2012. E verifica-se, todavia, que a COELBA somente apresentou as informações em 7 de agosto de 2012, e ainda assim, de forma inconsistente e incompleta, razão pela qual a SFF emitiu o termo de notificação nº 274, no qual apontou a não conformidade e determinou a apresentação das informações com a correção das imperfeições detectadas em até dois dias após o recebimento, bem como a disponibilização das informações corretas e completas à equipe de fiscalização da ANEL, que estaria na concessionária no período de 13 a 24 de agosto de 2012. Aqui, senhores diretores, eu chamo a atenção que a fiscalização estabeleceu a data de 6 de agosto, atendendo um pedido da COELBA para a prorrogação de prazo, e a COELBA só o fez no dia 7. É um dia de atraso, isso aí poderia ser desconsiderado, mas fato é que a informação apresentada no dia 7, ela estava inconsistente e estava incompleta. Então, isso que deu o prosseguimento ao processo punitivo. Se tivesse atendido de forma consistente e completa, com certeza, a gente poderia aqui desprezar esse um dia de atraso. Até porque esse prazo não é tão rigoroso quanto o prazo de interposição de recursos. E como a COELBA se limitou a apresentar as informações solicitadas e, na sequência, pelo TN 274, a SFF entendeu como atendida a terminação e mais como caracterizada a não conformidade apontada no TN, motivo pelo qual lavrou o alto de infração nº 121. A recorrente alegou que as informações solicitadas pela SDI nº 1 teriam sido encaminhadas em meio magnético em 6 de agosto, à noite, e protocolizadas no dia seguinte, dia 7 de agosto, bem como que a correção e a complementação dos dados requeridos pelo termo de notificação foram apresentadas diretamente ao coordenador da equipe de fiscalização em 20 de agosto, ou seja, naquele período que a equipe estava na COELBA, e foram protocolizadas na ANEL no dia 21 de agosto. Dessa maneira, a concessionária requeriu o cancelamento da infração. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração apontada. O fornecimento integral dos dados solicitados pela SDI nº 1, em janeiro de 2012, apresentados em 20 de agosto, após reiteração por meio de determinação em termos de notificação, é prova suficiente de que a concessionária não observou sua obrigação de fornecer os dados solicitados pela ANEL de forma tempestiva e completa. Ora, enquanto a concessionária tem argumentado que apresentou as informações em 6 de agosto e as protocolizou em mídia DVD no dia seguinte, 7 de agosto, destaca-se o fato de que, em momento algum, contestou a afirmação da SFF de que tais informações se encontravam incompletas e inconsistentes. Ao contrário, a concessionária expressamente reconheceu em seu recurso administrativo que os dados completos teriam sido apresentados apenas durante os trabalhos da equipe de fiscalização e, formalmente, em 20 de agosto. Percebe-se, portanto, que a recorrente a rigor não rebateu a infração. E a Procuradoria, por meio do parecer 469, de 2013, manifestou entendimento exatamente nesse sentido. Aqui eu extraio os principais excertos do parecer, mas que o Procurador, na própria sessão, já teve oportunidade de frisar. Logo, vou dispensar a leitura. A proposta da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor correspondente é 0,007% do faturamento da recorrente, percentual muito aquém do 0,01% previsto na norma, na meia 3. E a recorrente requeriu a conversão da multa em advertência, sem, entretanto, apresentar a fundamentação relativa ao que está estipulado no artigo 8º da meia 3. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, haja visto que a irregularidade não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, pois é oriunda do não fornecimento de documentos e de informações solicitadas pela NEO no âmbito de ação de fiscalização. Nesse mesmo, nem mesmo abstratamente, tal infração deve ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, haja visto o efeito deletério que produziria na eficiência e na efetividade das atividades da agência, sobretudo na fiscalização dos serviços e das instalações de energia elétrica. Diante do caso, percebe-se com facilidade que a conduta da concessionária implicou efetivo prejuízo para a fase de planejamento da fiscalização a ser realizada na concessionária, pois a ausência das informações impossibilitou a elaboração, com planejada antecedência, dos testes contáveis preliminares programados. Assim, ocorreu inegável prejuízo à atividade de fiscalização da base de remuneração da Coelba, matéria das mais relevantes, tendo em conta o efeito tarifário para os consumidores. Com apoio nesta fundamentação e no que consta no processo 48.500.006288.2002.163, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Coelba e no mérito negal e provimento, mantendo a multa aplicada pela SFF, no alto de fração 121, no valor de R$ 340.550. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Candidatoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Coelba e no mérito negal e provimento, no sentido de manter a multa aplicada no valor de R$ 340.550.00. Próximo item. O Procâmbio Candidatoria